Foi enterrada, hoje no cemitério de Itaguatinga, a mulher que foi morta pelo marido em Ceilândia. Píria Alves, de 26 anos de idade, deixou três filhas. André Luiz Muniz, do Santos, 51 anos de idade, se apresentou ontem à polícia. Não tem mais informações aí pra gente. É a Gabriela Farrê. Esse aí é o vagabundo de preto, ó. Esse aí é o vagabundo que matou a mulher. Segundo a polícia, teria matado com um cinto. Gabi, é com você. O enterro foi hoje? Pois é, Fred. Inclusive, foi no mesmo local onde a gente acompanhou o enterro da Isis, né? Nós estamos aqui no campo, no cemitério Campo da Esperança, em Itaguatinga. Os enterros, Fred, aconteceram exatamente no mesmo horário, em locais opostos. Nós estávamos posicionados pra mostrar o enterro da Isis e, ao mesmo tempo, acontecia, então, o enterro da Miriam Nunes, de 26 anos. Que é esse caso que a gente vem acompanhando desde o início, né? É o segundo caso de feminicídio registrado aqui no Distrito Federal. Aconteceu exatamente no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro. E o André Luiz Muniz, de 51 anos de idade, era, desde o início, o principal suspeito deste feminicídio, né? Inclusive, ele compareceu, ele estava sendo considerado foragido da polícia, tinha já uma prisão preventiva pra ele. E ele compareceu à delegacia ontem, quarta-feira. Mais ou menos esse horário, viu, Fred? Por volta de um, uma e meia da tarde. Compareceu com um advogado, tá? Inclusive, neste momento, ele está preso, porque a audiência de custódia dele está marcada para amanhã. Mas nós tivemos informações, a nossa produção entrou em contato com esse advogado, Fred, pra gente entender esse outro lado da história. A princípio, a polícia militar foi chamada, acionada pelos parentes do próprio André Luiz, porque eles moram em uma casa que tem várias, em um lote, né, que tem várias residências. Então, a própria família do André Luiz chamou a polícia porque encontraram a Miriam desacordada, a princípio, dentro de casa. Quando a polícia militar chegou a essa residência, por volta das nove e meia da noite, constatou que ela estava morta. E, a princípio, havia realmente essa suspeita dela ter sido enforcada por um cinto. Na delegacia, a informação que foi passada, né, para o delegado responsável pelas investigações, a princípio, o advogado até disse, né, pra gente, né, nesse áudio enviado à nossa produção, é que ele tinha pedido pro André Luiz ficar em silêncio. É uma estratégia da defesa. Mas, para a nossa produção, o advogado disse que o motivo, o que teria motivado o assassinato desta companheira é porque o André Luiz teria tentado evitar que a companheira tirasse a vida da recém-nascida, que é filha do casal. Eles tiveram esse bebê há pouco mais de um mês, estavam juntos há mais ou menos um ano. Existem medidas protetivas contra este homem. Inclusive, ele teria cortado os cabelos da Miriam, tá, à força. Por isso, isso a levou a procurar a delegacia. Ela estava numa casa-abrigo, mas quando... Isso, ela com nove meses de gravidez. Mas, quando ela foi ter essa criança, ela acabou reatando esse relacionamento. E aí, acontece esse crime com um mês de vida dessa criança, fruto desse relacionamento. Então, ele diz ao delegado, o delegado nos informa a nossa produção que o motivo dele ter tirado a vida da companheira foi para tentar que ela não tirasse a vida desse recém-nascido, desse filho do casal. Ela teria tentado sufocar isso. Ele disse ao advogado que nos passou essa informação. Ela, então, teria tentado sufocar esse recém-nascido. Ele, para evitar esse crime, acabou partindo para cima da mulher. A mulher teria pegado, inclusive, uma faca para ir para cima dele. E foi o momento em que ele a teria enforcado e que não foi com cinto, teria sido com fio. Essa, Fred, foram as informações passadas pelo advogado para a nossa produção aqui do Balanço Geral. Inclusive, ele fala, nesse áudio, que ela era uma mulher problemática, usuária de drogas, que era um relacionamento realmente conturbado por conta desses usos de drogas. Nós temos agora duas versões. O fato é que essa mulher foi assassinada, se trata de um feminicídio, foi o companheiro que compareceu à delegacia e acabou confessando esse crime, mas relata essa outra parte desse caso, dizendo que ele teria, então, tentado evitar que essa mulher tirasse a vida do filho dos dois. Este momento ele está preso, a audiência de custódia deve acontecer nesta sexta-feira, Fred. Cara, pois é. Falar agora é fácil, né? A mulher está morta. A mulher está morta, não tem como se defender. Falar que a mulher partiu para cima da criança para matar a criança é a fala dele, né? É a fala dele. Os advogados vão ter que tentar provar isso. E os juízes vão ter que acreditar. E os juízes vão ter que acreditar nessa história que ele contou. Só que aí eu fico aqui pensando também, Gabi. Pô, foi lá a mulher, tentou matar o filho, pai e tal. E aí ele pegou... Olha a ideia. Olha a ideia. Vou acabar com isso aqui. Olha a ideia. A mulher foi lá, tentou matar o filho. Ele pegou um fio, velho. Amarra no pescoço da mulher e você acha que é só amarrar e puxar? Leva um tempo, cara, para tirar o ar da pessoa, viu? Leva um tempo para tu tirar o ar da pessoa. E outra coisa. Vira e mexe a galera no jiu-jitsu, apaga um ao outro. Aqueles MMA da vida, apaga um ao outro. O que eu levo a crer com isso? Que depois da mulher apagada, ele ainda ficou um tempo. Para a mulher parar mesmo e não voltar a respirar de jeito nenhum. E não voltar a respirar de jeito nenhum. E eu penso, pô, tentei... A mulher foi lá enforcar lá e pô, meu filho lá e... Eu puxei e sei lá, ela caiu e morreu. Ih, eu estava passando, puxei a arma, pô, dei um tiro nela e morreu. Um tiro sem querer e morreu. Mas agora o enforcamento demora. É difícil dizer que você não queria matá-lo. É difícil dizer que você não queria matá-lo. Independente das duas histórias, tu vai tomar uma cadeia. Independente das duas histórias, tu vai tomar uma cadeia grande. Independente porque você matou ou porque ela era culpada ou você era culpada... Você vai tomar uma cadeia. Você vai tomar uma cadeia. A casa caiu para você. Fato é que esse cara, inclusive, já tinha passado pela polícia. Ele deve conhecer como é que funciona. Deve conhecer como é que funciona. Gabi, muito obrigado pelas informações, viu?